salve galera massa hoje eu venho apresentar para vocês esse lindo taco aqui taco da búfalo todo feito em machetaria rosca 3 quartos a rosca dele chega prensada mesmo galera dificuldade que o cara tem para tirar é uma rosca toda em bronze e ele tem entrada para extensor vou mostrar para você na sequência a entrada de extensor é o seguinte aqui é o extensor tem vários extensores para que que serve aqui distancia um pouquinho aqui ó para que que serve às vezes você não tem alcance na mesa né eu tenho alcance pessoal vai ver o cara é baixinho ou a mesa tá grande tem uma jogada muita dificuldade e ele com extensor vai dar alcance tá entendendo vai pegar aqui ó e conseguir jogar com facilidade e vai ganhar o jogo então tá isso que serve o extensor você quiser jogar no mesão também onde é mais exigido ou a questão do extensor serve também beleza então lembrando a vocês esse taco vai estar no meu site tem um taco de preços mais acessíveis esse taco aqui é um taco já o top de linha madeira e vai com a solo um giz de brinde frete grátis para todo o Brasil viu galera somente para o Brasil que a gente também já enviou para Itália Estados Unidos e demais países então clica no link na bio vai lá vai ter uma equipe de atendimento para atender vocês vou deixar também um WhatsApp da equipe de atendimento tamo junto e aí e aí e aí